O Senhor, elevamos os nossos olhos a Ti, elevamos os nossos pensamentos a Ti, declaramos o Teu poder sobre a nossa vida. Não há outro Deus como o Senhor, não há outro tão grande e poderoso que controle todas as coisas e nós Te exaltamos nesse começo de semana, segunda-feira, seis da manhã, 13 de dezembro, toma nossas vidas em Tuas mãos. Perdoa as nossas culpas, Senhor. Ah, escreva nosso nome no livro da vida, auxilia-nos, guia os nossos passos, nos ajuda, transborda o nosso coração de alegria e sustenta, Pai, em nossas mãos. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que Tu tens feito. Nós Te adoramos na beleza da Tua santidade. E eu apresento cada um dos Teus filhos que entra aqui agora para orar comigo. Eu abençoo a vida deles, a família deles, o trabalho deles. E onde eles colocarem a mão, Senhor, que venha prosperar e ser abençoado em nome de Jesus. Se você não ouviu a palavra do dia hoje, tem um ato profético lá maravilhoso para nós. Ouça três vezes a palavra do dia. Compartilhe com alguém que Deus possa guardar você e te abençoar e fazer tudo aquilo que o seu coração tem almejado nele. Música 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 Legenda Adriana Zanotto